Pessoal se liga nisso aqui ó, estou em Paris e olha essa loja Deixa eu ver se dá para ver ali o símbolo, Duck Store É uma loja que só vende pato Vamos entrar para vocês darem uma olhada Olha isso, só vende pato Tem pato de todos os jeitos que vocês imaginarem Pato Estátua da Liberdade, Pato Presidente, Pato Televisão, Pato Pirata Todos os tipos de patos que vocês imaginarem Pato Batman, Pato Homem-Aranha, Chewbacca, Homem de Ferro Olha que sensacional, cara Olha isso Tem um Olha isso, de animais Pato, animais E aqui tem mais, ó Aqui tem um que é sensacional Que é para fazer O presépio Tudo de pato E desse lado a gente tem um que eu vou levar Que é o, olha isso De Papai Noel Patinho Papai Noel Cara, olha o tamanho desse Eu vou levar um desse aqui, ó Que é um de Paris Mas ó, Pirata do Caribe De futebol De maconha Pato de maconha Sensacional Pato Trevo de Quatro Folhas Aí tem Luminária do Pato Outra Luminária do Pato Pato de Baralho Pato de Chapeuzinho Vermelho Pato de Anjinho Cara, é só Pato Só Pato, ó A loja inteira Pato Unicórnio Ali em cima A loja inteira Só tem Pato É só Pato Na loja inteira Olha isso E aí tem um aqui Que é meio especial, ó Que é esse aqui De prata Oitenta e cinco Olha isso Sensacional, cara Oitenta e cinco euros Pato Noel Muito bom Olha o Pato Casalzinho Muito bom Tem Pato de tudo Eu não sei onde que é a rua Mas eu tava passando aqui na porta E achei uma loja de Pato E é isso Se vocês estiverem em Paris Procurem a loja de Pato Pato Noel